E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, voltando aqui pro Assassin's Creed, se você assistiu o último vídeo, no último vídeo a gente encontrou com a Pitya, a famosa Oráculo de Delfis, a gente já havia encontrado ela lá no Têmbolo de Delfis, depois a gente foi na casa dela pra buscar mais verdades sobre o que tá acontecendo, porque ela não queria falar pra gente, enfim, isso aconteceu nos capítulos anteriores. Ok, pessoal, seguindo aqui, a gente tá numa missão que até não tá selecionada, não tem problema. Seguinte, a gente tá procurando... Ih, vai dar ruim aqui pra mim. Não, não vai dar não, não deu não, beleza. A gente tá procurando... A gente vai, na verdade, agora conversar com o Heródoto. Lembra do Heródoto? Aquele cara que a gente encontrou lá no Têmbolo de Delfis, quando a gente foi falar com a Pitya pela primeira vez, e pra falar pra ele o que aconteceu e tal, o que a gente conversou com a Pitya quando a gente invadiu a casa dela. Não, com um urso aqui, opa, vou pro outro lado. Não quero conflitos no momento. Então a gente vai encontrar com ele agora pra contar o que tá acontecendo, né? Lembrando a vocês, eu conversei com ela, ela falou pra gente... Nossa, tem muito inimigo aqui. Ela falou pra gente que os caras se encontram num templo, e só que pra gente poder entrar lá e invadir a reunião do culto do Cosmos, a gente precisa de uma roupa especial, né? Pra gente passar livre na entrada, conseguir entrar no local. Roupa deles, na verdade, né? Então a gente vai comunicar isso aqui pro Heródoto. Se você não assistiu, assiste os capítulos anteriores, o link da playlist na descrição desse vídeo. O Cosmos está me procurando. Mas eu vou procurar eles primeiro. Ela me disse que eles se encontram em uma câmara secreta, sob o templo de Apolo. Então é tudo verdade. Se o culto tem feito nada, é foda esse velho. Eu não posso entrar sem uma máscara e uma cúpula. É como os cultistas se identificam. O templo de Apolo está na cave de Ojea. É simples para encontrar. Mas uma máscara e uma cúpula cultista? Como você vai conseguir isso? O Béthia me deu a única clua que eu preciso. Quando eu estou pronta, eu te conheço no templo. Por agora, eu vou matar o Elpinor. O malacass liar. O Elpinor, vocês lembram também, que é o cara que trouxe a gente até aqui. Deu uma missão para a gente, mentiu para a gente e depois tentou matar a gente e fugiu, né? Isso foi no... Enquanto encontramos ele, foi no terceiro capítulo. E quando isso aconteceu depois, acho que foi lá pelo décimo segundo, décimo primeiro, nem lembro mais. Mas enfim. Vamos então fazer essa missão do Elpinor. Deixa eu selecionar ela aqui nas missões rapidinho, porque não está selecionado. Está aqui, olha. Cobra na grama. Nível recomendado 16, a gente está no level 17, perfeito. Nicolaus havia avisado. Nicolaus era o pai da Cassandra, que a gente achava que era o pai, que na verdade não era o pai, enfim, toda aquela história. Avisou Cassandra sobre as cobras na grama. Assim, quando Elpinor tentou matá-la em Porto Peregrino, ele finalmente revelou sua natureza traiçoeira imortal. Ok, vamos selecionar aqui a missão. Então a gente tem que encontrar ele. Porque a gente sabe o seguinte, Elpinor ainda está na Fócida, que é o estado que a gente está, né? Está na parte sudeste do Vale da Ninfa e deve estar no Forte de Farsalus. Farsalus. Ok, vamos olhar isso aqui no mapa. Vale da Ninfa. E está aqui já o Forte de Farsalus. Eu já andei por lá, né? Já fiz todo o serviço lá, mas à medida que a gente sai de lá, as tropas voltam, né? Enfim. Então ele deve estar lá. Vamos lá então pegar o Elpinor, né? Sempre é importante pegar, assim, madeira e pedra que tem no caminho, porque a gente usa isso para o craft do game. E usa bastante. O novo está próximo, vamos usar então aqui o Icarus para localizar ele. Olha lá ele. Estou escondendo em plena vista. Olha aqui, aqui eu acabei de ter uma entrada especial, eu só vamos usar. Nunca vim por aqui. Vamos descobrir onde é que isso aqui vai me levar. Com certeza vai me levar para dentro da base, né? A questão é que ponto da base que vai me levar. Os caras estão em cima, devem vir aqui, devem ter água aqui embaixo. Não. É, tem água. Aqui embaixo tem uns negócios já, ó. Boa. Isso tudo é material para craft, né? Dá para vender, evidentemente, mas a gente usa no craft do jogo. É o Pelinor. O mal pede por esperar esse filho da mãe, cara. Eu pretendo pegar ele de forma silenciosa, viu? Só para avisar vocês. O melhor estilo assassino. Vou ter que mergulhar mais, será? Peraí, será que eu vim daqui? Nossa, nem sei onde eu estou, peraí. Deixa eu olhar aqui. Nossa senhora, cara. Isso é um labirinto. Não, acho que eu vim daqui mesmo. Está certo, deve ser por ali, então. Beleza. Esperamos que seja por ali, né? Porque senão eu vou ficar dando volta aqui nessa caverna e não vou achar nunca. Será que dá para subir ali? Acho que deve dar para subir, quer ver? Deixa eu mergulhar aqui antes para ver aqui embaixo. O que tem aqui? Os corpos. Isso aqui deve ser tipo de um poço, assim, que os caras... Quem morre, eles jogam aqui, entendeu? Olha lá, que aí vai dar para subir aqui, olha. É, vai dar para subir ali. Beleza. Espero que tenha alguma entrada, né? Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Ok. Nossa, o cara me viu, o cara me viu, me viu, não, não. Não me viu, não me viu. Achou que me viu só. Nossa, eu quis entrar discreto aqui, já vai dar ruim para mim. Deixa eu subir para cá para ele não vir atrás de mim. Deixa eu entrar aqui. Tá, beleza. Aquele lá eu despistei. Já vou começar a matança agora, então, né? Será que eu consigo matar esse cara de primeira aqui? Nossa, veio um cara ali, olha. Eu tinha que sabotar o alarme também, para caso... Olha, o cara... Alguém achou... Viu o fogo lá, olha. Está apavorado. Tudo bem. Eu queria matar aquele cara ali, porque aquele cara ali é forte. Será que eu consigo matar de primeira? Porque se eu não for matar de primeira, vai dar muito alarde. Deixa eu ver se eu mato de primeira. Mata, mata a Isa. Dicole. Por que eu não estou surpreso? Droga, 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 me viram, me viram, me viram. Kelfinor! Você cobrado! Cara, não era o Elpinor, velho. Agora que eu vi, era para ser o Elpinor isso e não era. Nossa senhora. Viu? Estava só fingindo. O cara está vindo atrás de mim aqui, olha. Mas eu quero me escolher de novo, porque eu quero agir nas sombras. Ó, o cara está ali, olha. Já era. Beleza. Ah, mas onde é que estava o Elpinor, então? O Elpinor está em uma caverna? Ah, não está aqui não, velho. Exatamente, ele não está aqui porcaria nenhuma. Bom, tudo bem, beleza. Agora eu entendi, o Elpinor está em uma... Ele mudou a pista para mim, olha só. O Elpinor ainda não saiu da fosta, tudo bem. Ele está se escondendo na parte oeste do Vale da Serpente. O Elpinor está em uma caverna próxima do Table da Serpente. Ok. Mas já que eu estou aqui, deixa eu só destruir o... O cara achou que me viu, mas não me viu. Só destruir os outros suprimentos deles, né? Um está lá do outro lado, ó. Deixa eu subir aqui e já matar esse cara. Ou não. Isso deve ser mais rápido, velho. Ó, menos trinta de poder de nação. E... Tem mais algum aqui? Acho que não, né? Já era. Ah, eu não vou matar mais ninguém agora porque não é o nosso objetivo. Deixa eu só olhar no mapa pra ver esse negócio do Vale da Serpente aí. Vamos ver, cadê? Vale da Serpente tá aqui, ó. Só pode ser aqui, Templo da Serpente. É por aqui. Ok, aqui estamos. Nossa, bonito lugar, hein? Ok, tá ali. E ali tá a caverna. Esse ali a gente tá noite ainda, né? Então... Deve ter uma entrada tranquila. A questão agora que eu tô pensando é o seguinte. Eu preciso também da roupa, né? Dos cultistas. Como era que ali no El Pindor a gente consiga. Dizia que era numa caverna próxima ao Templo da Serpente. Ah, tá muito escuro aqui, galera. Ui, droga senhora! Ah, não morri. O Templo da Serpente é aqui. Eu não morri com o Icarus. Ah, tá aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó, onde é que tá isso aí? O Templo da Serpente é aqui, El Pindor. Ah, tem uma caverna ali. Agora que eu vi, ó. Já era, então. Não, não, não. Nossa, quase caí. Nossa, o cara me viu. Eu queria matar ele, droga. Deixa aqui, ó. Ele não sabe onde eu tô. Ele tá me procurando. Droga. Tá ruim a posição ali pra eu descer. Eu queria tentar matar ele aqui de cima, sabe? Você não vai deixá-lo. Tudo bem. Ah, esse escudo ele não tira aqui, é pesado. Morreu. Olha lá. Que da hora. Cadê o Pindor, então? Olha lá ele, olha lá ele. Não se preocupe. E agora é o Pindor. Eu posso sentir o que é o Malakas. Olha lá. Que desculpe. Nós tínhamos feito você rico. Antes de nós te matávamos. E agora é o que é o Malakas. Ah, deve estar vindo mais cara aqui. Não acredito, velho. Tem muita vida, velho. Olha só. Botar um Poison nele aqui. Eu tenho um Poison nele aqui. É um Poison nele aqui. Meu pai. Ele é o Malakas. Comenta como um Poison nele. Você é mais perigoso do que eu pensei Agora minha vida Não encontre ela, o culto sempre consegue, nós já temos Themos, vamos encontrar sua mãe e você será morto Killing me is a mistake Trusting you on Kefalonia was a mistake I am the reason you left that island alive The cult wanted you dead What cult? Where are they? Yes Triângulo vermelho O pequeno churro que eu encontrei no El Pinnor é como nada que eu nunca vi Pode vir em hand Boa, o Pinnor já era, vamos então agora lutear aqui a taverna dele Covil da serpente Deixa eu pegar as coisas aqui antes Sudar de assassino, da hora Será que tem mais alguma coisa aqui? Pinelha Torço escamado, dourado, cara, da hora, vamos olhar isso ali rapidinho Mas deixa eu olhar a missão antes O covil da serpente, o oráculo revelou o local da reunião secreta do misterioso culto do cosmo E Cassandra poderia finalmente descobrir o segredo de sua causa Havia chegado a hora de se infiltrar Ah, eu acho que esse negócio que eu peguei agora é a roupa, cara, olha só, deixa eu ver Não é isso aqui, ó Torço escamado, torço lendário, é bom pra caramba, hein 9% de dano de assassino, que delícia Curti É parecida com o meu, mas é outra cor só, legal Mas não é a roupa de cultista ainda Eu preciso da roupa de cultista Deixa eu ver o que eu tenho de novo aqui Já vou, já vou desfazer isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Se o item não é mágico, não tem propriedade nenhuma Eu já, 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 direto já saio desfazendo Olha aqui o negócio É um fragmento misterioso Algum tipo de poder desconhecido irradia deste artefato fragmentado Sua origem é igualmente desconhecida O que tem aqui? Carta de Alpinor Alpinor Você deve matar o dito mensageiro dos deuses dessa vez Aguardo notícias do seu êxito na caverna Atrás das ruínas da serpente no vale da serpente Alpinor Ah, ele mandou essa carta pra alguém, velho O mensageiro dos deuses Será que é a Cassandra? É essa? Não sabemos E aqui, eu vou olhar o negócio que a gente pegou aqui agora O que é isso aqui? Mas o meu é melhor, olha só O que eu tenho Legal, bacana, bacana Mas o meu é melhor Ok, vamos deixar assim mesmo então Não vou mexer Ok, agora a gente tem que voltar pro Heródoto Pra ir na reunião, né? Beleza Show de bola Mas antes, já que eu tô aqui, né? Vamos limpar esse lugar aqui Tem um capitão e os guardas cultistas pra matar Vamos de serviço Ah, já tá amanhecendo, graças a Deus Olha que legal esse lugar, cara Tem tipo de um esqueleto de uma serpente gigante, tá? Fantástico, né? Deixa eu mapear os inimigos aqui rapidinho Tá Mais algum Opa, ali Esse cara é bom Nossa, esse cara ali Esse ali vai tentar Vai tentar levar ele pro nosso barco lá, hein? Tentar não cautear e levar pro barco, hein? O capitão deles O que mais tem aí, será? Não sei Ah, tá lá, tá lá O último, beleza Então tá Tentar matar todo mundo discretamente Até pra poder tentar pegar o capitão dos caras ali Show Nossa, que como eles me viram? Ninguém me viu Não tem como ter me visto Mentira Mentira, 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 mentira Eles acham que me viram Mas não me viram Ó Vou pegar esse aqui agora Esses cultistas são tensos, velho Eles são bem fortes São bem espertos Mais que os soldados normais Ok Faltam dois guardas e um E o capitão que eu quero tentar recrutar, né? Então Só que não vai ser fácil recrutar esse cara Porque eu não sei se eu vou ter dano suficiente pra Porque assim Um cara que é muito forte Tu só consegue recrutar o cara Se tu deixar ele inconsciente, né? Só que pra deixar ele inconsciente Tu tem que pegar ele surpreso Tu não pode estar lutando contra ele Então tem isso, né? Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver se eu consigo matar esses caras aí direto Ó, o capitão tá sozinho lá Podia tentar pra cima dele já, hein? É, vamos pra cima do capitão lá Se bem que tem que matar os guardas igual Pra fechar o lugar, então Não adianta Agora vai, agora vai O que é isso? Ele ouviu alguma coisa Nossa, ele encontrou um corpo Encontrou um corpo Tudo bem, tudo bem Eu vou matar ele antes que ele avise alguém Beleza Mais um guarda e depois o capitão Vamos lá, o outro guarda tá lá, ó Aqui amanhecer bonito Olha essa luz maravilhosa Pobre de ti, meu amigo Ok, agora só volta o capitão Aqui, eu não preciso matar Eu posso tentar recrutar Então se der pra recrutar Eu vou recrutar Se não, eu mato ele Para ele, ó Nossa, nossa Ele ouviu alguma coisa Não, ele encontrou um corpo, acho É, ele tá apavorado, ó Exatamente, ele encontrou um corpo Vou tentar Vou me esconder aqui assim O que ele tá fazendo ali, mano? Eu tenho medo de eu ir pra cima dele E ele virar bem na hora, sabe? É É, olha só como tira pouca vida Vai ser bem tenso de recrutar esse cara Eu vou ter que dar bastante dano nele Deixar ele bem fraco E daí fugir Entendendo? Olha só Se liga Olha lá, olha lá Dá mais um pouco de dano Aí eu vou fugir É uma mulher, eu acho Nossa, tomei, tomei, tomei Ah, meu Deus Deixa eu fugir agora Deixa eu fugir Ela vai ficar fraca Vou pegar ela de novo Ela me perdeu Perdeu de vista Ela não sabe onde eu tô, mas Vou continuar escondido agora Nossa, me viu, me viu, me viu Tá, me escondi Vai me escondi Agora Eu preciso esperar ela ficar distraída E tentar nocautear ela Por que eu tô fazendo isso? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha quando eu olho com ela com o Icarus Olha as qualidades dela ali em cima É super boa pro barco Quero pegar ela Eu já recrutei, pessoal Vocês vão ver depois Até... Nossa, ela vai mexar aqui Nossa, ela vai mexar Me viu Eu já recrutei até um Um mercenário que tava atrás de mim Uma delícia Tá, tô escondido Ela tá lá em cima E agora eu vou investir Ó, esperar ela sair dali Tá dando trabalho, hein Se não der de novo Eu vou matar ela Agora eu vou tentar Ai meu Deus Não faz barulho Ela tá procurando pistas ali Quando ela pegar uma reta Livre eu vou atrás dela Ó Não vem aqui, por favor Não vem aqui Vai, dá a volta Hoje é o dia em que você ganha sua liberdade Recrutei ela Boa Show de bola Tá recrutado Agora então, né Voltando aqui O que a gente tem que fazer Bora lá falar com o Heródoto Que tá lá Então, essa é a sala segreda A sala segreda Eles não são as pessoas Para desigualdade, né Então, essa é a sala A sala segreda dos cultos Aqui, todo mundo Eu vou dentro Vê minhas roupas Para mim? É melhor não entrar com suas armas Eu não acho que elas olham muito bem Ok Como eu olho? Terrificante É melhor Me encontre, quando você descobriu a verdade Em lá Vê minhas roupas Trata não fazer nada Me? 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 Bora lá então Descobrir o que que está acontecendo Ouvi as conversas deles e... Eu achei que esses costumes ridículos eram uma boa ideia Tem uma tocha, não tem tocha também Para iluminar meu caminho aqui Olha lá os caras, os soldados. Eles estão armados, né, então. Olha que legal, uma serpente ali no teto. Você está tarde, muito tarde. É uma boa coisa que Dimos ainda não chegou. Desculpe, é minha primeira vez. Um novo recruta? Bem-vindo, bem-vindo! Você mencionou alguém. Dimos. Quem é ele? Você conhece seu nome. Muito, muito rápido. Ele é o nosso líder. Tenho certeza que ele acredita nisso, mas não. Ele é o nosso arma. Ele é difícil, mas ele faz trabalho importante para nós. Eu não me envio a sua posição um pouco. Há muitas pessoas aqui. Todos compartilham a nossa mente comum. Bom, estamos aqui para avaliar os desafios que foram levados pelo culto desde a última reunião. Nós não nos conhecemos há algum tempo. De onde eles vêm? Na terra e no ar, nós nos assemblemos como uma comunidade. Aqui, não há guerra. Não há lados. Não há paz. Aquela peça ali no meio aparece... Eu esqueci o nome daquela civilização que tem no Lord Assassin's Creed. Que no Lord Assassin's Creed... Antes do que está acontecendo agora, existia uma civilização mais desenvolvida. Ela criou o homem, o homem para assinar seus escravos. E eles eram melhores do que os humanos. E eles tinham essa tecnologia que eles utilizavam para dominar os humanos. E essa tecnologia que está ali no meio parece ser uma dessas coisas. Assim como no Assassin's Creed 2, que tinha aquela maçã... do Rodrigo Borgia, que são instrumentos que eram para dominar os humanos. E pelo fato de aquilo ali ser uma pirâmide, parece ter peças triangulares. Parece que aquela peça que a gente pegou lá com o Elpinor agora há pouco seria uma peça para botar naquele triângulo, eu imagino. Não sei, estou especulando, né? Então tá. Eu vou falar com os outros. Obrigado. Obrigado. Sim, sim, antes de que o Deimos venha. Quem sabe se você vai ter uma palavra depois disso? Ele deve falar demais. Então, do Deimos. Cara, olha essa serpente que legal. Ela tem uma arma também, ó. Só eu que não tenho arma. O Heródoto sacaneou a gente, hein? Todo mundo armado e a gente sem arma nenhuma. Olha que legal. Várias coisas para a gente investigar. Olha o negócio aqui no meio. Olha, vamos investigar o que tem aqui, ó. Conversar com essa pessoa. Não está ouvindo. A mãe dela. A mãe dela. Não sem a mãe. Não somos muito fortes sem a mãe. Não deixe Vimos ouvir isso. Se não, devemos procurar o pai. Nós sabemos quem a mãe é. Se procurar o pai seria uma perda de recursos. O que você acha? O pai verdadeiro dela, no caso. O campeão é a mãe dele ou o seu pai? O campeão é ela. Com certeza. O pai. Nenhum. Você tem uma melhor ideia? A irmã, Cassandra. Ela é tão boa como nós, já. Nós precisamos olhar para o futuro. Não. Vá atrás dela. Agora, se me desculpe, eu tenho muita informação para identificar quem esses caras são. Vamos ver o que vai ser. Está achando que vai acontecer alguma coisa. se a gente não fizer a oferta. Cara, faça ou não faça. Se eu não fizer, eu tenho medo de eles me descobrirem. Vamos fazer, né? Nós temos que manter nossos olhos sobre o que a cor de sangue vai fazer para nós. A cor de sangue? A mãe, o pai, a irmã. Você sabe, o seu pai. Nós precisamos eles. Todos eles. É para usá-los. Essa informação não é para o Demos, claro. Você sabe o quão volatil ele é. Ele poderia nos cair facilmente. Eu vou ser seguro de manter para mim. Como você deveria. Nem ele pode saber que ele está a capturar sua mãe. A mãe do Demos ou a mãe dela? E fazia o que com ela? Eu vou diminuir a voz minha se eu fosse você. Apenas saber que ela vai ser colocada para um bom uso. Se não é que ela é incontrolável. Você sabe onde ela está? Não. Mas não vai ser longa até que nós fazemos. Eu vou te assustar. Eu vou te assustar. Eu vou te assustar. Ela é o próximo objetivo do culto. Diga-me sobre o Demos. Ele nos mostrou o que precisamos saber. Ele é uma máquina. Uma arma para o culto. Alguém que não está incontrolável não pode ser confiado com essas informações pessoais. Eu tenho que ir. Para a nossa grande ambição. Para a ambição. Quem é esse Demos, será? Estou achando que o Demos pode ser o irmão dela. Será? Pela maneira que ele falou da mãe ali. Onde mais eu investigo agora aqui, será? Tem mais coisa para investigar, mas eu não sei aonde. Toda manodinha do lado lá, vamos ver. Eu vou ver alguma coisa secreta aqui, vamos ver. Olha lá, tem alguém lá. Olha. Põe-se juntos, malaca. Você é um pico grande antes da morte. Eu vou fazer isso, eu sinto. Eu vou matar ele. Deixe-me ir. Você gosta de assistir, você pico maluco? Você não vai só assistir, você vai ensinar essa maluco insolente uma leitura. Ah, eu não vou não. Ele merece isso? Não importa, não é? O que eu digo vai. Não, o que você faz? Eu não vou fazer não. Eu... Eu não consegui fazer isso. Mas eu não estou mais assustado. Não mais. Se você não matar um artista, o que você vai fazer quando eu te dizer matar um artista? Eu vou, eu vou. Eu vou matar Filias. Eu não quero. Você tem que querer, porque eu digo isso. Pegue-se. Faça você. Não farei isso. Farei isso. Cara, eu estou com medo de desafiar eles, porque eu estou com medo da consequência. De estragar o meu disfarce, sei lá. Ah, meu Deus. Tá. Faça você. Eu deveria ter de não farei isso. Ele é o teu. Ele é o teu. Você não sabe o que é o fã. O que é o que é o que é o que é o fã. Ah, ah, ah. Mais para mim. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, era um cultista. Fale-se assim de novo e vou desenhar o sangue. Agora, saia de fora antes de eu pegar o sangue do sangue das suas roupas. Você, alguém estava encontrado indo para a sua casa. Deus foi encontrado morto fora. Vamos conversar ainda aqui nesse local. Tem que achar essa pessoa, só deve ser lá do outro lado. O culto do cosmos está atrás da mãe de Deimos. Talvez seja a mãe da Cassandra também. O culto do cosmos está caçando a linhagem de Deimos. Com certeza o Deimos é o irmão dela. O culto quer matar Fidias. Quem é Fidias? Não sei. Aqui tem uma pista, vamos descobrir agora. Opa, é para roubar. Só vai. Vou bem. Ah, colocar um fragmento no artefato agora. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Beleza, ótimo. Vamos colocar então o artefato de Elpinor na pirâmide. Está faltando um pedaço. Está faltando um pedaço. Ah, você tem o último pedaço. Agora está pronto. Cada vez que eu vejo ela, ela me chamou e cantou. Com poder. Ela te chamou como ela me chamou? Eu quero tocar nela, vou manter a distância. Eu tenho um pedaço. Não. O que está fazendo? Você perdeu a mente? Eu... Não. O meu grande guerreiro ainda não chegou. Gatou-se e se aguardou sua mão, fã. Diga respeito pela linhagem da Mãe. O que está fazendo? Já perdeu a mente? Eu... Eu... Não. O meu grande guerreiro ainda ainda não chegou. Tinha-se e se aguardou sua mão, fã! Diga respeito pela linhagem da Mãe. Deimos Cabeça de quem? Elpinor? Será? Elpinor é morto Um de vocês É um traitor O artefato vai expôs-los Você! Você! Todo vai ser testado Você... 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 Vai dar ruim Vai dar ruim Vai Você... Agora eu acho que é a Cassandra Sei lá Nem sei mais quem é quem agora Ele consegue enxergar O passado das pessoas O cara vai se ligar O cara vai se ligar Certeza Alexios Alexios Quem é você? Vá 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 Ele se ligou Que era a Cassandra Mas ele quis proteger ela Porque ele também se deu conta Que era alguma coisa mais importante Mas o cara é mau né velho Bota mau nisso Vá 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 O culto controla tudo O culto tem um exército O culto está atrás da minha mãe O que eu vou dizer para ele? Eu queria dizer tudo As três coisas Mas eu vou dizer Eu não vou falar nada do Alex Eu vou manter o segredo Porque eu não sei em quem eu posso confiar Então eu vou dizer Nem da mãe dela Então eu vou dizer O culto controla tudo Havia pessoas no templo Eu não consegui ver as faces Asatas As primeiras Nete Talvez Vá Vamos Mais Espanhol Mas Talvez Venhos Herodotus, é meu irmão Nós precisamos ir para a Atencia Atencia? Nós precisamos encontrar minha mãe Minhas roupas, espira Claro Minha espira Viu? Ele deu um off-course, todo sem jeito O culto do Cosmos chamou meu irmão Dimos Ele usou um artefato para ver minhas memórias Cassandra, o homem que eu serve Nós devemos lhe dizer o que aconteceu antes de ter muito tarde Você ouviu o nome Pericles antes Pericles é o rei das pessoas livres de Atencia O rei? Atencia não tem rei Pericles serve as pessoas, não do outro lado Serve as pessoas? Você está certo, ele não é muito de um rei Ele está trabalhando para acabar essa guerra Nós somos todos Se há forças contra ele, ele deve ser alerta Nós temos que ir Para a Atencia? Eles estão procurando minha família Minha mãe Eu tenho que encontrar ela Você tem o rei da lei Dei 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 Deim Dei Deim E se encontrar informações sobre a sua mãe, é em Atenas. Como? Periglis surrounds himself com os maiores mundos em Atenas. Quero dizer, em qualquer lugar. Em Atenas, você pode fazer o seu cargo para a sua família. Mas antes de ir, eu preciso de me conhecer em León de Leonidas, em Thermobile. Leónidas? Por quê? Há algo que eu preciso saber. Algo que nos ajuda a descer a este culto e a salvar a sua mãe. Você já provou que eu posso te confiar, mas vamos fazer isso rápido, Irodotos. Primeiro, Thermobile. E aí, vamos para Atenas. Ok. Eu vou garantir que cada um desses cultos morre em minhas mãos. Legal. Deu um achievement aqui, Evil Unhearted. Ah, não sei o que eu fiz de errado. Fiz alguma bobagem pelo jeito. Olha só. O culto do Cosmo é uma organização secreta de pessoas poderosas que conspiram para controlar o mundo. Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade dos membros do culto e colocar um fim nele de uma vez por todas. O menu de cultistas está aqui, pessoal. Olha só. Beleza. Culto do Cosmo. No menu cultistas, novas pistas podem ser usadas para expor cultistas e sua localização. Rastreias e elimine o culto do Cosmo. E aqui já tem dois que eu já, pelo jeito, eu dei um jeito aqui. Olha só. Derrotado, Epictetus, o eminente, véio de prata, nível 10. A construção do navio de Epictetus, o eminente, ensinou ele a uma lição como nenhuma outra. Travar uma guerra é sempre mais lucrativo do que ganhar uma. Ele iria trazer a fortuna das tragédias da guerra até que Deimos o transformou em um exemplo sangrento e aterrorizante na reunião secreta do culto. Foi esse cara que o Alex... Enfim, o Deimos matou, né? Esqueci o nome dele. E aqui o Eupenor, que eu já matei. Legal. E aqui tem uma conexão com esse cultista desconhecido, que acho que é aquela que a gente estava conversando na festa, ou não. Enfim. Tem todos os cultistas aqui e a gente tem que matar eles todos. Legal. Abriu um menu novo pra gente. Ah, aqui no navio. Olha só, deixa eu trocar aqui. Olha só, deixa eu trocar, botar esse cara aqui que eu peguei. Olha aqui, ó. Esse tenente. Melhorar o nosso navio. Olha que legal com os meus tenentes, pessoal. Olha só, já coloquei aqui. Esse cara aqui, ó. Era um mercenário. Ele estava me caçando e eu recrutei ele. Aqui é a Odessa, né? Neoclis, protetor da verdade. O tenente. Legal, show de bola. Outro tenente aqui, ó. Da hora. O que tem no nosso inventário? Tem coisa nova aqui. Vamos olhar. Aqui a peça, né? Eu tenho duas agora. Legal. Será que eu uso essas peças pra revelar a origem dos cultistas? E aqui tá a carta dos cultistas. Beleza. Deixa eu olhar. Será que a gente revela a identidade dos cultistas? Detalhes. Ah, exatamente. Ah, não, 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 não. Soteria está em seu armazém em Megaris. Itens relacionados. Tá, aí a gente vai ganhar mais um fragmento misterioso se a gente pegar ela. E vai ganhar também uma armadura da hora aqui, ó. Legal. Ah, exposição pronta. Todas as pistas foram reunidas. Exponha a localização do cultista no mapa. Ah, legal. Tudo isso aqui eu já posso expor, deixa eu ver. É, eu já posso expor porque eu já tenho pistas. Até aqui eu tenho pistas. Caraca, velho. Coisa demais, hein? Legal, legal, legal. Vou ver isso aqui depois, então. Veio uma nova gravação. Missão concluída. Convido a serpente. Então tá, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já fizemos muita coisa. E então vejo vocês no próximo vídeo. Ó, cultista derrotado. Legal. Foi que morreu agora ali na reunião. Múltiplas missões obtidas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Quando se inscrever no canal, já ativa o sininho para receber as notificações. Compartilha esse vídeo. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E deixa um comentário também para a gente debater alguma coisa, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.